E a gente continua falando de coisa boa. Vamos falar de bons resultados. Bons resultados no setor da pesquisa. Depois de três anos de estudos, a Embrapa registrou a primeira cultivar de mandioca de mesa produzida no estado de Rondônia. Exemplares desta planta serão distribuídas aos produtores rurais para todo o estado. Veja. A mandioca BRS 1668 é a primeira cultivar registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no estado. Essa mandioca faz parte da pesquisa realizada pela Embrapa Rondônia, que avaliou 14 genótipos de mandioca fornecidos pela Embrapa Mandioca e Fruticultura e as comparou com duas variedades locais. Durante o processo de seleção, diversas características foram consideradas, como explica o pesquisador Rogério Costa. E esse trabalho nosso aqui com a mandioca é um trabalho de melhoramento de materiais de mandioca, que a gente testa vários materiais e aí a gente seleciona. Com relação aos vários aspectos de produtividade, doença, precocidade no campo, época de colher, o sabor da mandioca, o cozimento da mandioca, a gente avalia todos esses aspectos e aí a gente seleciona os melhores. Os estudos para o lançamento da Cultivar BRS 1668 foram desenvolvidos durante três anos, com avaliações em Porto Velho, Ouro Preto do Oeste e Vilhena. A produtividade alcançou 20 toneladas por hectares, dentro da produtividade média do estado. E dependendo do local e utilização de insumos e tratos culturais, pode-se obter 25 a 30 toneladas. E aí a gente fez a análise do cozimento dela, que é muito importante para indicar uma macaxeira. A gente fez aos seis meses, ela cozinhou os dez minutos. Aos nove meses, ela cozinhou também com dez minutos. E aos doze meses, ela já chegou a mais de vinte minutos. Então, à medida que você vai deixando ela mais no campo, ela vai endurecendo. Então, até os nove meses, ela está no ponto mesmo, cozinhando aos dez minutos. Mas aos doze meses também, ela cozinha bem e o sabor mantém também. A pesquisa apontada pela Embrapa apresenta alguns diferenciais dessa mandioca BRS 1668. Entre eles, o ciclo curto, o tempo de cozimento, a polpa amarela e o sabor diferenciado. Ela não é uma das mais produtivas, mas o diferencial dela é que rapidamente você pode colher ela com seis meses. O tempo ideal para cozinhar, para indicar uma macaxeira, seria vinte minutos. Ela com metade do tempo já está cozida, sem pressão, sem nada. Que é uma economia de gás para as donas de casa aí, que preocupa muito com o gás. Ela é muito saborosa e é amarelinha também. Então, essas características que a gente fez selecionar ela. Apesar dela não ser mais produtiva, a gente viu que ela tinha outras características mais interessantes ainda. A disponibilização das manivas da BRS 1668 também representa um importante avanço no fortalecimento da agricultura familiar e na promoção da diversificação de cultivos na região. Por isso, as manivas serão distribuídas aos agricultores para o plantio. Vale ressaltar que é importante seguir algumas recomendações técnicas para adquirir bons resultados no plantio da mandioca. Entre elas, realizar a plantação no início do período chuvoso, quando as condições de umidade são favoráveis para o desenvolvimento das plantas, e também corrigir o solo utilizando calcário e fazer adubações de acordo com a análise de solo, garantindo assim um crescimento saudável da cultivar. Ano passado, nós já distribuímos quase 200 mil mudas para o estado todo. Começamos em Vilena, fizemos uma reunião técnica lá, distribuímos lá. Em Ouro Preto, fizemos outra reunião técnica, distribuímos lá. E aqui em Porto Velho, fizemos outro dia de campo também e distribuímos. Então, atingimos, contando aí, seria mais de 600 produtores, a gente já distribuí o ano passado. E esse ano, a gente vai distribuir, continuar distribuindo também. Vamos fazer os eventos também e continuar distribuindo. Aí a gente está fazendo o cadastramento dos produtores, que é importante ele fazer o cadastramento para ele receber. Vale destacar que o edital de oferta permanentes para produção e comercialização de manivas da BRS 1668 se encontra aberto no site da Embrapa. Obrigado.